E para homenagear a Semana da Solidariedade ao Povo Palestino, ontem no auditório do Sindicato dos Bancários foi promovido um encontro com o sociólogo Leugeni Miran. O professor, sociólogo e escritor Leugeni Miran é membro da Academia de Altos Estudos Ibero-Árabe de Lisboa e da Associação Internacional de Sociologia. Especialista em assuntos árabes, o escritor participou de um debate sobre a situação do povo palestino a partir dos últimos acontecimentos políticos mundiais. Que é a vitória do Trump nos Estados Unidos, que é o cerco que a Rússia está vivendo ali pela OTAN, é também olhar os BRICS, o papel que os BRICS jogam, é analisar o golpe no Brasil, o reflexo disso na geopolítica mundial. Leugeni é autor de vários livros sobre política internacional. Para o debate, trouxe suas duas últimas obras, e se Gaza cair, uma coletânea, e relatos de viagem, Síria e Líbano. É um sobre a Palestina especificamente, sobre como Israel trata a faixa de Gaza. A cada dois anos, três anos, Israel massacra Gaza, destrói todos os apartamentos, os prédios e mata três a quatro mil pessoas. E o outro livro que eu vou lançar, também muito atualizadíssimo, é sobre o conflito na Síria. O debate no Sindibancários foi o encerramento da Semana de Solidariedade ao Povo Palestino, uma iniciativa da Frente Gaúcha de Solidariedade e do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, a Cebra Paz. Música Música Música